É isso aí galera, canal do Leo hoje em Salvador! Ah, também Salvador! É isso aí galera, estamos em Salvador, vamos pro Salvador Fest daqui a pouquinho. É, vai ser sucesso. Estamos chegando já, já estamos pertinho do Lauro de Freitas, daqui a pouco é Salvador, papá! E aí galera do canal do Leo, hoje a gente vai fazer o Salvador Fest aqui em Salvador, estamos chegando daqui a alguns minutinhos. Música Vamos chegar aqui em Salvador, vende danado. Vamos lá, mesmo som daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos fazer aquela. Daqui a pouquinho, já estamos aqui em Salvador Fest 2016. Música 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 Eu quero ver, se eu não me engano, a vida de nós, eu não me engano, eu não me engano Amiga, da cheira, só se for a vida 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 Se for eu vou aqui 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 Se for eu não sei nada Vamos no passo aí É pra dar o meu coração Prazer na vida Que eu quero Que eu quero exerciar E nada Assim como eu quero Eu deixo em casa, de taking out As aneiras paraeno a que vim, as unrias de portas As que condenam na soca, milhares para baixo Porque pueda das처럼 que eu não vosso Acho que eh demais não quer Só para mim Me sinto no salão,inquando a vconomia Mesmo de a gente, encaixa, lula o peixe Amiga, sobe, 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 procura aí Se a gente paga e não senta, não fica kasando Alô, mal, soltei-va, mas E nao, sangrando Que cava fogo, mal, soltei-va E nao, contra o lado, coltei-va E nao, pra me dan Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você quer O que é isso? 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 O que é isso?